Quer ganhar essa camisa aqui, meu parceiro? Quer ganhar essa camisa aqui? Ó, tudo que você precisa fazer é se tornar membro aqui da TV Alve Verde. Então, R$7,00 aí você se torna membro e concorre nesse mês a essa camisa aqui. E a gente vai sortear mais dois vales de R$300,00 da FUT Fanatics pra você escolher o que você quiser dentro desse valor. Cara, é só ser membro da TV Alve Verde todo mês. Pelo menos três prêmios. A gente vai sortear um deles, pode ser o seu. E eu tô aqui com o meu pinhão. A melhor comida, inclusive. Desse período de festa junina, sem dúvida, o pinhãozinho é muito bom. Pra falar desse empate, Palmeiras e Atlético. Eu, como eu falei no pré-jogo, não acharia o empate um resultado ruim, porque o Atlético é muito forte, mesmo fora de casa. E o Palmeiras tinha muitos desfalques, né? O Danilo é um desfalque que a gente sente demais ali naquele meio campo. A gente perde o nosso motorzinho. O Everton também, melhor goleiro do Brasil. E os jogadores que são opções no banco, né? Nem isso o Abel teve hoje. Uma série de jogadores convocados pra ir jogar mistosos. E o Palmeiras tendo que se virar antecipando a... Quer dizer, eu não sei se antecipando. Existia um planejamento pra que o Luan, por exemplo, voltasse nesse jogo. Mas se o Palmeiras tivesse o Gomes, por exemplo, eu duvido que o Luan jogaria. Jogaria o Gomes e o Murilo. Então, você acaba colocando os jogadores numa situação meio rabo de foguete, né? Tanto o Luan quanto o Piqueires eu acho que os dois foram bem. Porque o ataque do Galo é difícil de ser marcado. Tem aquele Ademir infernizando pelo lado. Tem o Hulk, só o principal atacante do país. Eu acho que eles foram bem. Mas é claro que esses desfocos prejudicaram sim o Palmeiras. E não bastasse os desfocos que a gente tinha pra antes do jogo. O Veiga ter sentido foi algo que quebrou as pernas ali. O Palmeiras demorou pra se encontrar depois da saída dele. Ele precisou mudar algumas posições, algumas funções. Eu não colocaria o Navarro, tá? Eu não colocaria o Navarro. Eu colocaria, de repente, o Breno Lopes. O Verón eu imagino que não tivesse condição de jogo pra jogar a partida toda. E como o Veiga se machucou logo no começo. Então, eu acho que ele estaria fora dessa opção. Mas, de repente, ter colocado o Breno Lopes e mantido o Rony como referência. O Abel preferiu colocar o Navarro centralizado. E jogar o Scarpa pro meio. E o Rony pra ponta. Então, por tudo isso, eu não acho um empate ruim. São 15 jogos aí que o Palmeiras mantém de invencibilidade. E a gente continua muito perto do líder, né? Eu acho que você pegar uma liderança agora não é algo que seja fundamental. O importante é você estar sempre ali a uma rodada de dar o bote e retomar essa liderança pra si. Por enquanto, o Corinthians passou por uma sequência mais tranquila de jogos. Mas o Campeonato Brasileiro é justo. Isso vai se inverter. O Corinthians vai ter jogos mais difíceis. E o Palmeiras mais tranquilos. Vai caber a nós fazer a nossa parte. Então, assim... De novo. Não foi um resultado ruim. Mas podia ter sido um pouquinho melhor. Eu já vou explicar os motivos pelos quais eu termino esse jogo com um gostinho amargo na boca. Que eu acho que dava pra gente ter vencido. Mesmo com todas as dificuldades que o jogo apresentou. Antes de falar da partida em si, queria só citar dois fatos rápidos, né? Pelo lado da arbitragem, eu sinto que existe uma recomendação de não parar tanto o jogo. Ainda foi um jogo um pouco parado porque o Atlético bateu pra cacete. O Atlético fez mais de 15 faltas, seguramente. Então o Atlético ainda contribuiu pra que o jogo fosse mais picado. Mas eu vejo que existe um alinhamento da CBF de deixar as partidas correrem um pouco mais. Porque o futebol brasileiro era muito chato de assistir por conta disso. Um jogador respira do lado do outro, o outro cai no chão. É marcada a falta. Fica uma resenha desgraçada pra bola voltar a rolar. Então o jogo fica muito parado. Eu vejo nos árbitros, já de alguns jogos pra cá, essa recomendação de não marcar em qualquer contato. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito positivo. Mas tem faltas claras que não são marcadas em detrimento dessa orientação. E cartões que não são aplicados também. Aquela falta que o Abel tomou o cartão amarelo. O cartão devia ter sido aplicado pro jogador do Atlético. Porque era uma aluna de transição, onde o Palmeiras rouba a bola. E a defesa do Atlético não estava postada, como o seu Paulo César disse. A defesa tinha jogadores na defesa. Mas não estava uma defesa postada. Então esse cara era ruim como juiz e ruim como comentarista. O cartão devia ser aplicado sim, porque era um contra-ataque rápido do Palmeiras. E o juiz não deu. O Abel reclamou e o Abel ganhou o amarelo. Então, mais uma vez, mais um cartão que o Abel sofre por reclamar de algo que ele tinha razão. Beleza. E o outro ponto é o Nacho, cara. Vocês viram? O Nacho ainda nutre um sentimento. Toda vez que ele pisa no Allen, toda vez que ele vê a camisa do Palmeiras, eu acho que ele sofre. Eu ia falar camisa verde do Palmeiras, mas hoje o Palmeiras entrou de branco e com meio a um cinza por conta da ação ambiental. Gostei, inclusive, do meio a um cinza, viu? Mas o Nacho, ele ainda, você vê que ele tem o coração pesado com o Palmeiras, né? Tem o coração amargurado. Estava nervoso, estava provocando o Gabriel Menino, falando groselho, empurrando. É um... Mané. Enfim. Falar do jogo em si, falar desse primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo foi um pouquinho mais pró-galo, não porque o Atlético jogou melhor, mas porque o estilo de jogo do Atlético, eu acho que prevaleceu um pouquinho mais e porque o Palmeiras foi muito prejudicado com a saída do Veiga. Chances claras, tivemos uma para cada lado e as duas de bola parada. O Sacha, de bicicleta, e aquela que ficou peredecando na área, perto do Murilo, ele não conseguiu empurrar para o gol num escanteio do Scarpa. No mais, nenhum dos dois times conseguiu levar tanto perigo assim. Eu já falo do lance capital, mas nenhum dos dois times conseguiram levar tanto perigo assim. Só que o que eu acho? O Atlético, por ser um time um pouco mais técnico, cadenciou mais o jogo, acionou bastante as pontas, mas se não dava para acionar, não forçava a jogada, recolhia pelo meio, tentava achar o Hulk numa outra situação, recuando um pouquinho mais. Então o Atlético, pelo estilo de jogo, de ser um pouco mais cadenciado do que o do Palmeiras, conseguiu ter um pouco mais da bola e conseguiu, em alguns momentos, levar essa bola para as zonas mais quentes, mas de fato não teve um domínio superior ao Palmeiras, porque o Palmeiras, por outro lado, se livra muito da bola, porque o seu estilo é mais agressivo. Quando tem a posse, estica, às vezes força, às vezes sai rápido, e isso te possibilita ter menos a bola. Você relativamente queria um pouco menos, mas se você encaixa um bom ataque, essa oportunidade se torna muito mais clara, porque você não precisa ficar rodando o jogo e buscando espaço. A partir do momento que você se retrai para acertar o contra-ataque, se a sua transição é rápida e certeira, você sai na cara do gol. Então, por conta disso, eu acho que o estilo do Atlético prevaleceu um pouquinho mais, a não ser no final do jogo, quando a transição do Palmeiras finalmente funcionou, o Atlético está jogando errado, o Palmeiras está pronto para retomar essa bola e coloca ela no Navarro. E o Navarro sai na cara do gol, um lance muito semelhante àquele do Deverson. Ele poderia ter batido de esquerda, ele poderia ter batido no canto do goleiro, ele poderia ter tentado driblar o goleiro, ele poderia ter feito uma série de coisas e ele preferiu bater de tornozelo para fora. E aí, rapaziada, nesse ponto acaba vindo aquela análise que muita gente não entende e acha que a gente é corneta, acha que a gente fica reclamando de barriga cheia. Quando a gente fala sobre o ataque do Palmeiras ser ruim, é por conta de lances como esse. Navarro faz seus gols em jogos besta, o Rony ainda, eu acho que, até os nossos outros jogadores estrearem, acho que o Rony continua sendo a melhor opção, mas também perde os seus gols, principalmente esses gols na cara, o Rony tem um histórico de gols perdidos. Então, o nosso ataque, em jogos grandes, ele deixa o Palmeiras na mão justamente por situações como essa. de você ter uma chance clara no jogo e não matar. Se o Palmeiras tivesse feito esse gol, possivelmente teria vencido o jogo. A gente seria líder do campeonato de novo e começaria a abrir uma distância em relação ao Atlético, principalmente em relação ao Flamengo que perdeu, em relação ao Santos que empatou. É nesse ponto que fica a minha crítica em relação à qualidade dos nossos homens de referência. está aí. Eu espero que o Labestia, espero que o Lopes, aí se vier de fato, sejam jogadores melhores, principalmente em relação às chances claras, porque a gente sofre bastante com essas perdas. Bom, o primeiro tempo do Palmeiras foi atrapalhado pela saída do Veiga e pelas substituições que foram feitas. Navarro centralizado, Scarpa como homem de criação, Rony na ponta. Eu achei que o Palmeiras não conseguiu se entender dentro desse esquema no primeiro tempo. Já no segundo, foi melhor. O Scarpa foi mais participativo, foi mais ligado. Vi alguns torcedores em grupo do Palmeiras e tal reclamando do Scarpa. Não achei que o Scarpa fez um jogo ruim no segundo tempo. Eu acho que ele foi, pelo contrário, bem. O Palmeiras quase abriu o placar com ele, inclusive. Depois, um cruzamento dele nas costas da defesa que o Rony domina no peito, bate de primeira, alto pra cacete. Não foi um gol perdido, como foi o gol do Navarro, mas pra mim foi um gol perdido. Poderia ter batido melhor na bola. Estava sozinho, dominou. É que é um lance rápido. Eu entendo a dificuldade do gesto técnico e tudo mais, mas podia ter feito algo melhor. Não fez. Foi mais uma jogada do Scarpa. E o Scarpa foi mais participativo. Foi, de novo, o homem das bolas paradas. Algumas delas levaram bastante perigo. O Scarpa fez uma outra jogada que possibilitou ao Dudu trazer por dentro e bater de esquerda em cima da marcação. Eu acho que o Dudu podia ter ou rolado de volta pro Scarpa ou quem sabe até pro Zé. E depois ainda teve o lance do Veron, que disputou com a zaga, ganhou, podia ter tocado pro lado, bateu mascado, bateu fraco. O Everson defendeu. Eu acho que falta algumas vezes pra esse time do Palmeiras uma... uma inteligência ofensiva de você, às vezes, levantar a cabeça, olhar pro companheiro. Não é só a questão de aproveitar as chances do homem diária, de fazer os gols fáceis que se apresentam. Mas também, às vezes, de você olhar o que tá acontecendo dos lados. E, às vezes, prefere tocar ao invés de bater. Mas eu acho que foi um segundo tempo um pouquinho melhor de chances que apareceram um pouco mais. se as jogadas tivessem sido lidas da forma que eu acharia mais inteligente. Talvez, quem sabe, a gente não pudesse ter marcado. Mas, enfim, o Palmeiras ainda termina com uma dupla de volantes da base, né? O Bicalho ao lado do Fabinho. E queria dizer, mais um jogo bom do Fabinho. O Fabinho entrou bem de novo. O Fabinho é muita personalidade. Gostando de ver esse garoto. E é isso. Não é um empate ruim, mas por conta dessas, principalmente, duas oportunidades, caindo no pé do Navarro e do Rony, eu fico com a sensação de que a gente podia ter vencido e podia estar falando de algo um pouco melhor do que foi. Não foi ruim, mas, enfim, acho que faltou isso aqui para ser bom. E aí, falar dos melhores em campo, o Marcos Rocha ganhou pela eleição da Globo lá e acho que o Marcos Rocha fez uma ótima partida, sim. Gostei do jogo dele. Gostei do jogo do Piqueires. Gostei do jogo do Scarpa, sim. O segundo tempo do Scarpa não foi ruim. Depois, revejam aí se vocês tiverem oportunidade. Olhem, sites de estatística, olhem nível de performance, eu tenho certeza que vocês vão mudar de opinião fazendo a leitura de novo do jogo do Scarpa. Terminando de gravar esse vídeo, eu gravei um vídeo que acabou subindo sem áudio, que tem um bug aqui no meu PC, estou gravando de novo, depois eu vou olhar de novo os melhores momentos, vou olhar as estatísticas, vou olhar tudo. Se tiver ruim, eu vou falar aqui para vocês na live de amanhã, mas eu acho que não, eu acho que o Scarpa fez sim uma boa partida, mas para mim, o melhor em campo disparado foi o Murilo, que tinha a opção de parar o Hulk e a gente mal viu o Hulk em campo. Eu vi o Hulk dar uma finalização de longe e bem para fora, inclusive. Então, para mim, pela dificuldade do jogo em si e da função que ele teria, o Murilo foi o melhor em campo, foi muito firme, foi muito bem, falou para cacete no ouvido do Hulk e vinha de uma lesão, não tão séria, até que ele conseguiu se recuperar para jogar, mas eu fico com o Murilo. Quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre tudo que foi dito nesse vídeo, deixe aqui nos comentários, um abraço, tamo junto, valeu e fui!